Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo aí ao vídeo, ao novo vídeo aqui. Antes eu gostaria de perguntar aí pra vocês se vocês gostam de apreciar uma boa televisão. Eu aposto que sim, né? Bom, hoje temos aqui, ó, uma televisão Magnavox. Confesso que é uma marca... é uma marca tanto quanto desconhecida, né? Eu já vi algumas coisas, se eu não me engano, o som, o som de carro, algumas coisas assim, se eu não me engano, dessa marca. É uma marca aí de segunda linha, né? Mas eu vi essa televisão aqui abandonada, achei interessante pegar. Pra gente, pelo menos, brincar, dar uma mexida, consertar, não sei, né? Inclusive tem pessoas que falam que gostariam de aprender a consertar aparelhos, né? Televisão, ou pra ter a sua coleção, alguma coisa assim. Ou por divertimento mesmo. E sempre pergunta pra onde começar, né? Bom, depois que vocês já sabem um pouquinho de teoria, é interessante pegar essas televisões abandonadas. Ou então televisões aí quebradas aí de... tem às vezes pra vender vinte, trinta reais. Pega e conserta, dá uma mexida, mexe, tira a peça, põe peça, troca a peça, vai prendendo nessas televisões, né? Eu acho que é um bom caminho. Por exemplo, esse vídeo aqui vai servir também pra gente treinar um pouquinho. Apesar que já tem uma certa experiência, né? Obviamente não sei tudo, mas é sempre interessante dar uma olhada no como que os circuitos da televisão é feita, né? Bom, enfim, isso posto, né? Primeiro eu desculpei um pouquinho a bagunça, tá um pouquinho bagunçado aí que eu tô na verdade mexendo no outro aparelho aí de som. Mas eu quero fazer esse vídeo aqui só pra... eu acho que vai ser rápido. É só pra ver se essa TV vai virar sucata mesmo, o que que eu vou fazer. Bom, primeiramente a gente pode observar que quem tinha essa televisão aqui, ó, não passou vontade com ela não. Tá quebrada aqui, provavelmente deve ter caído no chão, né? Tá bem... tá bem empoeirada. Isso aqui provavelmente ficou em alguma garagem, alguma coisa assim. Talvez até tenha pego um pouquinho de chuva, acho que aqui não vai dar pra ver. É bem sutil, mas dá a impressão que... ou pelo menos respingou chuva, alguma coisa assim, né? É... aqui atrás eu não vejo nada de modelo dessa televisão, nada, né? Acho que se tivesse algum selinho caiu. Agora uma... ela usa um parafuso que não é Philips. Não é daquele Philips, é daqueles... igual da televisão Philips, né? Estrela, estrelinha, não sei se tem um... esqueci o nome agora dela. Só agora que eu tô... ah tá, esse aqui eu tô achando que é dela, mas é o meu próprio filme. Bom, tem alguns pontos interessantes da TV. Por exemplo, ela tem o... o pluguezinho, então já vai dar pra gente testar imediatamente. Ela tem a placa, a gente pode observar aqui, ó. Eu vi lá antes de trazer, né? Porque se não tem a placa, nem adianta trazer. Mas o que conta muito negativo é isso aqui, ó. Ela foi aberta, essa televisão. Talvez pra uma manutenção, alguma coisa, e não fecharam direito. Às vezes esse quebrado pode ter sido quando tentou fechar aqui, alguma coisa assim, né? Isso aqui não conta muito a favor. Eu quero... eu tô muito curioso pra saber se a defletora tá aqui. Porque tem... tem vezes que tem pessoas que abrem a TV, né? E tiram a defletora, não quebram a tuba, ou fica bem silenci... Tiram a defletora silenciosamente, né? Você... ela fecha a televisão, você nem percebe que não tem defletora. Pode ser que tenha acontecido isso. Aparentemente não tem nada quebrado. E só mais uma última coisa, antes de a gente colocar a TV na tomada. Eu achei esse tubo bastante curioso. Eu quero ver que marca que é. Porque, primeiro, que o tubo ele é... ele tem um vidro bem... bem grosso, aparentemente. E ele tem uns pixels bem... bem finos. A divisão aqui, sendo... você é bem... É bem interessante esse tubo aqui. Ele é fino, ele parece ter uma... É... os pixels mais detalhados, não sei, né? Não sei se... a impressão, né? Como é que é. Bom, vamos ligar aqui no tomada. E vamos ligar o power aqui pra ver o que vai acontecer. Bom, ela fez um ruidinho, mas ela não acendeu o stand-by. Não acendeu o stand-by. Opa! Apareceu a imagem, hein? Caramba! Volume... Ele tem volume... Volume channel aqui, né? Mas não tá... Olha, eu não esperava que ia funcionar, não. Sinceramente falando. Mas os botões não estão funcionando, não. Às vezes ele entra aqui no menu. Acho que os botões estão ruins. Às vezes quando você aperta o volume... Volume e channel... Ah... O mesmo canal, né? Ao mesmo tempo ele aparece o menu. Isso é razoavelmente comum... Nas televisões, né? Mas eu acho que... Eles não... O botão não tá funcionando direito. Tá respondendo muito bem, não. Bom, é o seguinte... É... Já que ela tá funcionando legal... Eu vou... Não, eu vou abrir essa televisão. Vamos ver como que ela é por dentro. Que circuito que ela tem por dentro. Tá aí, ó. A televisão aberta. Ela se parece muito com aquelas Philips tela plana, né? Na verdade, é nas televisões tela plana em geral. É ter o circuitinho da fonte, fica bem aqui. E tem esse... Esse padrô aqui do lado do fly. Bem... Bem típico, né? O vertical. Saída vertical em transistor. Bem... Bem básico mesmo. Bem clássico. Eu não sei. Eu não consegui... Assim, a... É... A questão de chuva... Não parece ter pego, não. Os botões não estão enferrujados. Mas eu... Tô pensando em trocá-los. Tô pensando não. Vou trocá-los, né? É... Só o... O varicapo tá um pouquinho enferrujado. Pouca coisa. Mas parece ser do tempo mesmo. É... Se essa televisão ficou numa garagem, talvez ele tenha só sido respingos mesmo. O tubo... É o da LG Philips. É um bem basicão mesmo. Bem interessante, ó. Made in Brazil mesmo. Bem legal. Fiquei feliz, viu? Bacana. Essa televisão aqui... Caiu na minha graça, viu? Eu vou dar um trato nela e vou guardá-la. A... O áudio a gente viu que não tava saindo, mas eu acredito que é... Porque não tinha nada sintonizado. Que as televisões mais modernas são assim, né? Elas usam os capacitores Lelon. Não sou fã desses capacitores. Mas em princípio eles não... Não tem capacitor ruim, não. E um deles aparenta tá meio estufado, nada. Eu também não consegui identificar nenhuma manutenção. Tem uns pontos aqui de... Parece que foram ressoldados essa TV aqui. Mas eu não... Se foi ressoldado, não ficou... Evidente, não ficou ruim, não. Então tem um pouquinho de fluxo, mas às vezes a fábrica solta a TV mesmo assim. Um pouquinho de ressoldado aqui no... No chipzinho, né? No... Aqui nas partes de potência. A TV tem bastante coisa CMD também. Enfim. A TVzinha aí é bem interessante, né? Eu vou... Não tá dando pra usar ela assim. Porque ela tá muito ruim, os botões. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar esses botões. Só são quatro botõezinhos, né? Vou trocar eles. Vou ter que comprá-los. Fazer uma limpeza geral aqui. E fazer um teste final. Acho que essa TV não vai ter muita coisa pra fazer, não. Os capacitores estão ok. Meio esquentado esse cara, né? Mas enfim... Acho que não tem muito mais o que ser feito aqui. Ela tá até que bastante limpa, até. Minha empresa vai ser até que razoavelmente fácil. Mas é isso aí, né? Vamos dar prosseguimento. É, pessoal. Vocês devem estar rindo muito, né? Essa hora de mim. Porque, claro. Eu tava pesquisando aqui, ó. A Magnavox é da Philips já faz tempo já, né? Acho que desde a década de 80, pelo que eu tava lendo na Wikipédia. E eu realmente não sabia, né? Sabia que existia a marca, mas não sabia que era da Philips. Tinha sido comprado pela Philips. Então, a Philips usa a marca, né? E já tava até que meio claro isso, né? Porque na própria placa tem escrito Philips. Aqui tá meio molhado isso aqui. Na própria placa tá escrito Philips. Na plaquinha do Cinescópio, né? Quer dizer, já dava pra meio que descobrir isso aqui, né? Eu não prestei atenção na hora. O tubo também é da Philips. Apesar de ser em parceira com a LG. O próprio design da televisão é bem parecido, né? Esse plástico que não é... Ele é ductil, né? Não é exatamente frágil. Ele é meio ductil. Principalmente a parte de trás da televisão. Os botõezinhos. Até o parafuso de fechar a televisão. Ele não é Philips. Até que eu sempre brinco que é a televisão Philips que não usa parafuso da Philips, né? Aqui, ó. É um parafuso de estrela, acho. Se eu não me engano o que o pessoal chama, né? Ele não é Philips. Aqui, ó. A Philips usa parafuso que não é Philips. É uma zoeirinha, né? Mas enfim. Televisãozinha Philips. Só tá disfarçada. O que que vamos fazer aqui? Eu já cumpri os botões para a gente trocar. Botãozinho novo aqui. A gente vai tirar esses outros dois e vou substituir. Eu substituí também um capacitor aqui de 160. A princípio ele tá até que bom, né? Não tem nada, nenhum indício de estar ruim. Mas eu já troquei. Ele tá aqui. Um capacitor que dá muito problema nessas Philips é esse cara aqui, ó. Mas como essa TV aqui vai ficar comigo, eu não vou trocar ele, não. Esse cara aqui também... Esse cara aqui... Acho que ele... Eu não tenho certeza. Bom, esses três capacitores aqui é... Não, esse é 2,200 por 16 volts. Esses dois aqui, eles dão muito problema. Você pode ver. A televisão Philips às vezes para de funcionar. Você já vai nesses dois caras aqui, eles são muito problemáticos, né? Mas como eu falei, como vai ficar comigo? Eu não sei. De repente até troque, não sei. Eu não tô com muita vontade de trocar esse cara, não. Mas eu... Ele vai ficar comigo, então acho que eu vou ficar com ele. Mas enfim. É isso aí, né? Outro capacitor também que costuma dar um problema nessas TVs é esse cara aqui, ó. Eles dão... Eles pegam a televisão, eles geralmente estão bem inchados. Capacitor... Eu não confio muito nesses capacitores Lelon aqui. Esse aqui é um Nishcon, né? Nunca tive muito problema com eles, não. Mas eu também não sou muito chegado neles, né? Uma vez eu comprei um novo deles e... Até numa televisão Sony eu coloquei ele na televisão e ele não tava funcionando. Ficou meio... Meio com o pé atrás, né? Mas é isso aí. Vamos trocar isso aí. Essa televisão já tá no... Na linha do Gol, né? Vamos lá. Bom, como eu quero evitar a fadiga, né? Acabei trocando aqueles dois capacitores que costumam dar problema aí na... Nessas televisões Philips, né? Aquele lá que fica perto do vertical. E esse outro Nishcon aqui também que... Adora... Adora estufar, né? E quando eles estufam a TV não funciona. E... Bom, fiz a troca, né? E aí é aquela história, né? Fiz a troca dos botões também. Mas é aquela história. Nunca deixe... Nunca deixe a televisão ouvir que ela está pronta. Que ela já está consertada. Porque acontece esse tipo de coisa, ó. Tá vendo? Liguei ela aqui. Ela tá parecendo só da metade pra cima. E isso nas televisões Philips, né? Ela costuma ser problema no menu de serviço. Ou na memória. Eu acredito que aqui, nesse nosso caso, seja... Ela deve ter perdido os dados da memória. Apesar que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Ela... Perder os dados, né? Porque essa memória aqui é a memória que... Essa aqui. Deixa eu focar. É o tipo de memória que ela grava e não necessita de... Não necessita de alimentação pra ficar armazenando os dados, né? Então... Mas não sei, né? Aconteceu aí. Vamos ter que entrar no menu de serviço. Ou seja, vou ter que comprar, adquirir aí um... Controle remoto pra essa televisão aqui. Porque eu não tenho o único meio de entrar no menu de serviço. Através do... Controle remoto. Pois é. Então vou ter que adiar mais um pouquinho aí essa TV aí. Quando tudo parece que tá mil flores, né? Aí acontece essas coisas. Mas vamos ver, né? Se eu vou conseguir... Fácil. Eu vou subir aqui perto de casa. Tem um pessoal aí que vende essas televisões aí. Que vende essas televisões, não. Que vende esse controle remoto. Aí vou ver se eu arranjo um deles aí. E ver se é o problema nisso aí mesmo. Tá com muita cara de ser... Esse tipo de problema, né? Fazer o quê, né? Acontece arrumar a televisão tendo a ser esse tipo de pepino aí. Vamos lá, né? Não vamos desanimar. Muito estranho. Eu tô achando que essa memória aqui foi pro saco. Ela não tá memorizando o brilho. A televisão não tá memorizando o brilho e o contraste. Eu já tinha alterado isso aqui. Tô achando que essa memória aqui já era. Lá subindo o brilho. Ah, louco, hein, meu? Tem cada vizinho aí que eu vou dizer, cara. Não sei se deu pra ouvir. Não sei se deu pra ouvir aí. Peço mil perdões. Pelo palavreado cidadão. Mas enfim, eu não vou fazer esse vídeo de novo não, porque eu já tô com vontade de jogar essa TV pro alto. E vim buscar daqui duas horas. Olha, é isso aqui, ó. A TV pelo jeito não tá memorizando não. Ó, vou desligar ela. Mas vou ter que desligar pela tomada. Vou ligar novamente. E ela vai ligar a escura. Tô achando que vou ter que trocar essa memória. Vou pegar de uma sucata mesmo. Ó lá, já voltou a escura, tá vendo? A gente pode até tentar ajustar os controles aqui. Ela tem que tentar gravar aqui a memória. E... Pra ver se ela volta a funcionar. Mas eu duvido muito. Tô achando que essa memória aqui vai pro saco, viu? Mas é uma memória simples de 24... 24CL É uma memória... É uma memóriazinha bem simples, né? Memória normal aí. Eu vou fazer a troca dela, a substituição. Se ela não for voltar a funcionar, aí vamos que vamos, né? Vamos lá. Não, melhor ainda. Antes de entrar no modo de serviço, vamos dar uma... Tentar mexer aqui no brilho. E vamos ver se ele vai gravar essas informações, né? Nossa, ele já até abriu a tela. Cor, não precisa. Contraste. Acho que já até resolveu já, viu? Dá só uma repassada. Agora vamos desligar. E vamos ligar de novo. Ele tem que voltar no mesmo estado. Não tem tirado a tomada, só pra ter certeza. Retirado. Bom, se a memória tá ruim, ela não vai segurar os valores. Acho que nem se desligando e ligando de novo, sem desligar a tomada, acho que ela não segura se a memória estiver ruim. Mas vamos lá. Que essa memória aí, ela... Bom, tá aí, ó. Fiz a troca da memória. Só que no caso aqui, a memória que tava no lugar era a final 16. Eu fui pelo esquema e comprei uma memória final 04. O que difere é o tamanho dela, né? O espaço que ela tem. Não sei se vai funcionar por causa disso. Bom, pelo esquema, deveria funcionar, né? Mas às vezes tem revisão, alguma coisa assim, e sai um pouco diferente do esquema da realidade. Nós vamos ligar aqui. Vamos ligar. Ué. Por que que não tá ligando? Vamos ligar. Ah, não. Deu certinho. Caramba. E eu volto até com... Peraí, o que é aquele menu que ela aparece no comecinho? Aquele menu verde. Active Control. Brightness. Sound. Ah, acho que deu certo, viu? Eu vou ver se eu encontro os valores padrão dela da memória. Se não, a gente pode definir como consertada a TV. Deixa eu ver se eu acho esses valores. Bom, eu não consegui localizar os valores padrão, mas eu acredito que dá pra gente arrumar aí no olho. E também acredito que já não esteja tão ruim assim o ajuste. Mas vamos entrar aqui no modo de serviço. É 0, 6, 2, 5, 9, 6, menu. Aí, ó. Entrando no modo de serviço. Options. Difícil de enxergar aqui alguma coisa. Geometria. Horizontal. 44. Deixa eu pegar mais de longe aqui. TW. Acho que eu não vou mexer em nada disso aqui, não. VSL tava no 33. É, ele mexe aqui na linearidade. 26. Isso aqui é mais fácil a gente fazer com uma imagem. Dá pra ver bem que tá faltando um pedacinho aqui embaixo, ó. A gente entra aqui no menu de serviço de novo. 0, 6, 2, 5, 9, 6, menu. Tá aí, ó. Pessoal que ele desintonizou, né? Se a gente consegue entrar em audiovisual. Caramba, que altura. Bom. Agora dá pra ler direitinho também, né? Vamos aqui no geometria. Vertical. 33. Vamos ver se... Aqui, ó. Deixar em 40. Esse aqui, vamos ver o que que é. Não, esse aqui que é a altura, ó. O vão. Vamos deixar o VSL onde ele tava. 33. Vamos aumentar o vão. Não. O VSL é o posicionamento. A tela vai pra cima e pra baixo. Acho que ficou legal assim. O VSC que é a altura. O VSH, VBL, H60. Bom, esses outros aqui, deixa assim mesmo. Horizontal tá ok, né? Esse aqui é o equilíbrio de couro, né? A gente tem que regular com branco. Com a tela branca. Mas isso aqui a gente vai deixar assim mesmo. Turner. Bom, esses outros aqui não precisa... Não precisa mexer, não. Bom, a gente dá um... Vamos dar um desligar, né? Tá bem o tubo, né? O tubo tá muito bom, ó. Separando o verde bem do amarelo. Azul claro também. Branco tá bem... Bem branquinho, né? Tá bem legal. Tá bom, o tubo tá muito legal. A TV ficou bem bacana. Vamos fazer uns testes de funcionalidade nela. Bom, finalizei a TV aqui. Eu ainda troquei aqui o capacitor de 180. Que a TV tava com um pouquinho de... Daqueles veios, né? Que às vezes fica, aquelas raias. E tava variando um pouco também a luminosidade, viu? A troca de 180 funcionou. Fez a TV funcionar bem. Bom, vamos dar uma testadinha nela, né? A TV já tá ligada faz mais ou menos uns 40 minutos. Ainda vou deixar mais um tempo. Porque essas TVs aqui gostam de... Dá problema de desligar sozinho. Mas eu acho que não vai acontecer isso não. Porque 40 minutos já é bastante. Vamos só testar aqui o áudio. Tá perfeitinho. Esse aqui acho que é áudio e vídeo, né? É áudio e vídeo. Eu também tô aqui no canal 3. Zero... Zero 3. Apertei 83. Aí não vai mesmo. Tá aí, ó. Canal 3. Áudio e vídeo. Canal 3. Então tá sintonizando perfeitinha. Menu, né? Brilho. Tá tudo funcionando corretamente. Ó, vamos deixar aqui no... Vamos deixar tudo no 50? Não, vou fazer o seguinte. Vamos deixar tudo no 60. Essa TV tem uma... Uma cor muito boa, viu? Mesmo quando você ajusta bem alto, ali não... Não estoura a cor. Ó, vamos deixar tudo aqui no 60. Olha, ele tem um tom de... Aquele quente e frio, né? É... Ele tem o contraste, que às vezes em algumas TVs é chamado de hipercontraste. Aqui não tá dando pra ver muito bem no vídeo, mas ele... O preto ele fica um pouquinho mais preto. Ele dá um contraste extra, né? Som, nivelação. Pra quando você muda de canal não ficar com muita diferença de... De altura, né? De volume. Então, timer. Tem o active control. Que ele... Ele faz um controle de... É... Da tela, né? Ele otimiza a tela. Eu vou deixar aqui em não. É aquele menuzinho verde que a gente tava vendo no comecinho. Se você deixar aqui em sim, ele aparece o menuzinho. Aquele menu de active control lá. Vamos colocar não. Pra ele não fazer active control. Close caption, normal. E aqui é idioma, sistema de cor, automático, né? Em NTSC. É pau-M, né? Tô transmitindo... Transmitindo, não. Tô colocando o sinal em pau-M. Enfim, é o tradicional das TVs, né? Agora, pra fazer um testezinho final, vamos desligar, vamos desligar da tomada e vamos ver se ele vai segurar os valores. A gente colocou tudo em 60, né? Então, a gente desliga aqui da tomada. Agora, vamos ligar novamente. Fazer um testezinho final, né? Vamos ligar aqui. Aí, ó. Agora, vamos ver se ele tá tudo no 60 mesmo, ó. Aí, ó. 60, 60. Opa, sai daí, ó. Faixinha. Tá aí, tudo em 60, normal. Tá memorizando. Tá tudo joia. Então, é isso, turma. Televisãozinha arrumada. Probleminha de... Memória, né? Memória do problema. Aí, tá aí, né? Eu coloquei o 04, não coloquei o final 16. O 04 também tá funcionando bem. E tá aí. Televisãozinha arrumada. Finalizada. Vou interromper um pouco a programação. Só pra demonstrar aqui os botões, tá? São poucos botões, mas olha. Eles estão funcionando direitinho, ó. Do canal. Agora, pra cima. 68, 69. Audio e vídeo. Canal 2, 3. Eles estão funcionando. Não tá bagunçando. Vamos deixar aqui em audio e vídeo. E do volume também, ó. Pra cima. E pra baixo. Ficou bem... Funcionando legalzinho. Deixa eu ver se dá pra entrar no menu. Não. Ah, aqui, ó. Canal volume mais, volume menos. Entra no menu. Volume mais, volume menos. Opa. Tem que ser junto. Tá aí, funcionando. Tá aí, funcionando. É... O difícil é você apertar os dois juntos, né? Aí, ó. Tem que ser bem sincronizado mesmo. Bom, vamos voltando aí com a... Espero aí que vocês tenham gostado, turma. Eu vou pedir um... 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 Um joia aí. Pra quem gostou aí do vídeo, né? Deixei um joia aí no vídeo, que ajuda... Ajuda pra nós aqui. E... Coloquem no comentário se vocês gostam aí dessa televisão. Essa televisão Philips. Eu, particularmente, gosto da... Da televisão no geral, mas ela dá muito problema. Principalmente desligamento. É meio sensível a televisão. Mas tá aí, né? Funcionando direitinho. Coloquem esses comentários que vocês gostam. Dá uma olhada aí nos comentários. Eu sempre... Acabo colocando uma observação. Alguma coisa que eu esqueci. Alguma curiosidade. E até o próximo vídeo. Tá bom, turma? Valeu!